E aí meus amigos, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui, agora o 360 do meu querido Eduardo, certo? Salve, salve, amigos e amantes dos vintas! Estamos vendo agora o painelzinho aqui, vemos alguns detalhes, gradiente, meio descascando aqui, não está tão parecido com o equipamento do seu Diney, que está mais conservado, porém, é um equipamento mais antigo, podemos observar aqui na fonte, aqui a fonte já é da segunda versão, é um áudio, e é semi-toroidal, por que semi-toroidal? Ele tem dois grupamentos de bobina aqui, então, pessoal, comecei a varrer aqui o circuito, pelo menos está direitinho aqui, está organizado, mas, olha só, gente, o que é isso? Olha o terra, olha o terra, a finura do terra Desculpa a expressão, olha a cagada Não tinha necessidade, gente, não tinha O rapaz de até, o técnico lambão, né, o cortador, ele saiu cortando os fios aqui, está vendo? E colocou esses fios aqui para, para... Não sei por que ele fez isso, certo? Isso daqui, gente, isso tem perda Entende? Essa saída aqui sai em torno de 40, 42 volts Bota esse fio com amperagem, acaba só marcando 39 volts, 38 E, além do mais, podendo ocasionar um incêndio na casa da pessoa Está ouvindo a sua música e o aparelho pegar fogo por causa desses fios finos, né? É, Eduardo, eu vou dar um orçamento aqui, certo? Vou tacar até na tomada Estou até sem tomada adaptadora, porque a tomada é uma pial da antiga Aquela tomadinha da pial Aqui a minha, a minha entrada aqui da extensão já é a BNT Não pega, não tem nem como eu tacar na tomada, né? Aqui é um trabalho, basicamente Vai ter que ver esse canal para ver o que aconteceu Tá? Aqui, se eu olhar aqui para dentro, ó Essa R118 aqui foi para o espaço Né? Ó, 116 queimada 106 também queimada Não sei se tem mais resistores internos com problema Certo? Então Isso daqui, meu querido É um trabalho completo, tá? É um trabalho de recapiamento E vamos ter que refazer esse amplificador também Tá? Tempo de trabalho para trabalhar com esse equipamento Que eu vou fazer entre partes, né? E organizar isso tudo Né? Vou levar aí um mês, mais ou menos Mais ou menos Um mês, porque vai ter peças que eu vou ter que comprar Que eu não tenho aqui Aí vai depender do meu fornecedor Estou estipulando assim Vai demorar mais que do normal Por causa, devido ao mercado Porque a maioria está fechada Né? Aí fazer meus testes todos Para realmente ver Ver se vai ficar show de bola Tá certo, meu amigo? Mas é isso, pessoal Essas são as primeiras impressões Do model 360 Certo? Se eu pegar aqui o equipamento Né? Aqui Posso ver que ele está meio molenga Tá faltando parafusos Tá vendo? Parafuso aqui Tá faltando Então A base amplificadora está solta Né? Vou dar uma geral Vou ver parafusos que estão soltando Né? Colocar parafusos novos Que a frente mesmo está solta Ó Lá não tem parafuso Né? Então Vou 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 realmente deixar novo Internamente Fazer a limpeza Colocar esses fios No devido lugar Tirar esses fios finos Fazer a fonte Fazer aqui Trocar esses dois capacitores Tem mais dois capacitores Na placa Da proteção Tem os capacitorzinhos Na parte da amplificação Tem também os capacitores Dessa fonte Desse circuito Isso daqui é um compensador de linha Aqui são os prestes de toca disco Né? Vai ficar show Confia em mim E claro Trocar esse potenciômetro também Né? Que há um problema de potenciômetro Né? Tá certo? Essas são as primeiras impressões Do Model 360 A G Vintage Eletrônica Aonde o seu Vintage É a estrela principal Agradece a sua visualização Muito obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau